O ano letivo na Síria começou em setembro. Por conta da guerra, que já dura quase quatro anos, mais de um milhão de crianças não puderam comparecer às aulas. Com a redução alarmante da quantidade de escolas pelo país, as instituições de ensino restantes precisam acomodar um número cada vez maior de crianças. Apesar disso, com o apoio do programa educacional Nenhuma Geração Perdida, iniciado há um ano pelo Unicef e parceiros, os governos e comunidades que acomodam os refugiados vêm fazendo grandes progressos. Só no ano passado, aproximadamente 770 mil crianças afetadas pela crise síria se beneficiaram de algum tipo de educação. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.